Podkeepers apresenta... Só tá faltando nome. Como criamos nossos personagens. Boa noite, jogadores. Vamos começar mais um Podkeepers. E hoje nós vamos falar sobre como nós criamos os nossos personagens e a gente vai discutir aqui com o nosso GM, Caio. Com os nossos jogadores, Fael. Olá. Stefan. Oi. E mais uma vez temos o Herbert com a gente. Lockdown, cara. Eu não lembro o que é que é o seguinte. Básicos, ó. Fijar. Graças a Deus. Uma das primeiras coisas que a gente faz toda vez que vamos começar um jogo, criar personagem. Hoje a gente vai tentar jogar umas ideias de como que no nosso grupo, cada um de nós trata disso. Mecânica, background do personagem, a história dele, como que ele se desenvolve. Mas antes disso, a gente vai começar falando sobre a importância do Players Guide, que é uma coisa que eu conheci no Pathfinder, pelo menos. Outra coisa que eles chamaram como a sessão de jogo zero. A sessão de jogo zero é uma coisa que talvez, não sei se tinha muito antes, né? Mas é a ideia de você, em vez de você começar a primeira sessão já jogando, achando assim, ah, já estão meus personagens prontos, o mestre está com a aventura pronta. A ideia é de você reunir com os seus jogadores, o mestre com os seus jogadores, para bolar os personagens mesmo. O mestre mostrar para eles, assim, olha, eu vou mestrar uma aventura assim, os jogadores, olha, eu quero jogar um personagem assado. Ver como é que as ideias se reúnem ali para ver se vão dar certo, não pode mudar, pode dar uma ajeitada. Basicamente, uma sessão zero é isso. Eu diria que ela meio que te dá um auxílio na hora de criar o personagem, porque parte dos problemas que a gente costuma ter às vezes é, sei lá, criar um personagem que às vezes não se encaixa com a campanha. O mestre pode meio que te auxiliar a te colocar personagens que façam sentido lá. Uma sessão inicial é, normalmente, a parte vai estar composta por quê? quatro classes, quatro funções no caso. Um congelador arcano, um divino, um ladino e um guerreiro. É uma boa os jogadores, eles meio que começarem a pensar nisso também antes do jogo, diria, para saber o que cada um vai fazer, né? Sei lá, não aparecer no jogo cinco magos. Funciona, mas talvez não seja o ideal. É aquela coisa. Pessoal, eu vou mostrar RPG sábado que vem. Beleza, então o pessoal já chega lá no dia do jogo com uma ideia de personagem. Ah, eu quero fazer um paladino. Ah, eu quero fazer um personagem que é maligno. Eu não sou um personagem que vão combinar. Não vai ter como você ter um paladino com um personagem maligno no mesmo grupo, por conta das regras que impedem que paladinos entrem com pessoas malignas. Ou então, que é ainda pior, vamos supor, nossa, eu vou fazer um paladino, né? Eu vou fazer um clérigo do deus mais Lofobud que existe, etc e tal. Aí chega lá uma campanha de pirata, cara. Você não vai jogar de paladino numa campanha de pirata. Ela serve para, basicamente, acertar como vai ser a campanha, quais serão os detalhes da campanha e ajuda jogadores a fazer personagens que façam sentido dentro da campanha e entre si também. tão frequente e recorrente. Eu pensei em falar sobre isso também e também precisei conversar com o Caio para usar o mesmo exemplo. Você vê, assim, são coisas que acontecem o tempo todo. Normalmente, sempre o pessoal fica com aquela solução a meu personagem entrar assim, o outro personagem entrar no outro jeito. E cada um joga com o personagem sem pensar no resto do grupo, especialmente no outro que pode realmente dar o problema. Então, o cara vai jogar de paladino, vê o aliado dele como personagem maligno, pronto, já não é mais aliado. Já é um inimigo. Matar, vê o cara cometendo um ato maligno e já vai querer comprar briga, ou o cara maligno já vai também querer se lembrar do paladino e poder fazer as coisas que ele quer. Com uma sessão zero, você consegue conversar justamente isso. Existe uma regra que normalmente o paladino não se coloca com o personagem maligno no grupo, mas nada impede de você chegar e os dois jogadores conversarem. Olha, eu quero fazer um personagem maligno, eu quero fazer um paladino. A gente pode fazer os dois juntos, talvez o personagem maligno seja alguém que está tentando se redimir. E aí o paladino ou é um amigo que está acompanhando ele nessa jornada do caminho do bem, ou é um cara que está lá de olho nele, que não exatamente confia, mas acredita em segundo as chances, então está lá só para tentar manter ele na linha. E isso, conversa dentro, entre os jogadores, jamais. por isso que às vezes você não vê muito isso acontecendo, não só tem essa pressa, como o Caio falou, vamos jogar sábado de repente todo mundo lá, porque o importante é estar lá jogando RPG, não importa o que esteja acontecendo realmente, mas a falta de diálogo também é um problema meio sério, então toda a parte entre os jogadores como um mestre, uma das coisas mais legais que você pode ter no seu grupo é você poder contar com o seu mestre na hora de contar o seu personagem, você poder chegar para ele, olha, eu estou pensando em fazer um personagem assim, o que você pode fazer para me ajudar, e você pode me indicar de escolhas que seriam interessantes, por exemplo, você pode falar um ranger, você tem uma habilidade lá que tem límites muito específicos para você enfrentar, se você nunca enfrentar esses límites, você pode fazer o melhor cançador de dragões possível, se você pegar uma aventura só com coblins, e aí? E para isso, no Pathfinder, todas as campanhas deles do Adventure Path tem o livro zero da aventura, que é o guia do jogador daquela aventura. Herbert, você tem ideia de como é que isso surgiu? O começo, o protótipo, mesmo, surgiu no Shackler City, a primeira Adventure Path, que começou o formato. Eu não sei se na aventura original, porque era publicada na Duja Magazine, eu não acompanhava, mas comprei a versão condensada, e eles tinham meio que uma discussão sobre o que funciona naquela aventura, uns feitos especiais para a campanha, relacionados à campanha. Sempre tinha um artigo na Dragon Magazine, que era na revista irmãs, a Dragon Magazine com coisas para os jogadores, e a Duja Magazine com as aventuras e coisas para o mestre. E quando eu saí, a primeira aventura da Adventure Path, na Dragon Magazine tinha um artigo falando, ah, chegou a nova de Vitor IPF, veja como você fazia um personagem, aí foi falando detalhes sobre a região, mas não como acabou surgindo no Pathfinder. E aí, quando começou o Rising for a New Lords, eles tiveram a ideia de lançar um livrinho, tanto é que os primeiros quatro têm um livrinho, o primeiro livro foi gratuito, os outros três foram pagos, tanto é que é por isso que não tem o PDF, na época eles foram pagos. Quando começou com os soft tips, eles começaram a continuar com o PDF gratuito, que é um livro contando mais ou menos o ponto de vista dos jogadores da história que vai surgir, detalhes da região, da cultura, como são as rastros, as classes, como as classes são vistas, aquela região, as escolhas de personagem, por exemplo. Meus jogadores sempre brincam com o Deus da estação, né? Cada Adventure Path parece que tem umas divindades bônus, que se você fizer clérigo daquele Deus, você está mais relacionado à história do que dos outros. É como o baratíssimo do Sober, né? Qual é o Deus baratíssimo dessa Adventure Path? Tem o Ranger, o Slayer também, agora não sei se Slayer, preciso escolher quais são os inimigos. Ah, essa Adventure Path pode ter muitos mortos-vivos e gigantes, então é recomendado se for escolher alguma coisa nesse sentido. Aí não diz assim, ah, exatamente quem vai ter que situação, mas dá uma diquinha assim, do que vale a pena ou não. E eles tiveram a ideia dos traits, começou como uma coisa exclusiva do Adventure Path, depois evoluiu para uma coisa mais genérica, que são tipo assim, vantagens que unem o background do jogador naquela Adventure Path. Minha narradora costuma fazer muito storytelling, são arquétipos dos personagens que vão ser naquela campanha. Por exemplo, vamos supor que tem uma história de mistério, aí tem o traidor, o justiceiro, o herói da verdade, o covarde, aí tem aquelas ideias de personagens com uma certa vantagemzinha. Tem Adventure Path mais recentes, aí tem uma que eu gosto de citar um exemplo, Cússia Crimson Trone, pegaram um cara que todo mundo odiava. Cada trait de personagem dizendo por que você odeia aquele cara? Matou a pessoa da minha família, ah, ele me viciou em drogas, ah, ele fez isso, não sei o quê. E cada uma tem uma vantagem específica para o seu personagem. Essa foi uma ideia muito criativa porque os jogadores podem ter uma certa noção sem precisar ter spoilers da campanha. Eles servem, digamos assim, para situar os jogadores na campanha, na cidade, onde vão jogar, no reino onde vai ser a aventura, se for uma coisa mais ampla, de como está a situação, onde vai estar o ambiental da campanha. E resumão do mestre da campanha, basicamente, sabe? Aí tem dicas do que funciona e do que não funciona na campanha, às vezes, tanto mecanicamente como de história. Uma coisa que é importante também, os Players Guides, eles têm a razão dos players estarem juntos. Por que os players vão começar juntos? Por qual razão aqueles quatro pessoas diferentes estão unidas para uma mesma causa? Então, por exemplo, essa aí que o Herbert citou do Curse of the Prince of the Trone é, todos eles têm inimigo em comum e por isso eles se juntaram para enfrentar esse cara. Tem uma campanha que eu acho um dos melhores inícios de Unity Path que é o Carry on Pro. A razão deles estarem juntos é porque morreu alguém importante para eles, um mentor, um professor, e eles foram todos convocados para o enterro desse cara. Uma coisa que eu achei legal no Rebels é que, além dos traits, ele te fala razões para você estar em um determinado evento que acontece no começo do jogo. Os traits, eles meio que te ligam a alguma coisa na cidade. E essas razões extras que ele oferece explica o motivo de você estar lá no começo, sabe? E é legal às vezes num jogo de roleplay, mais focado em roleplay, você dar a ideia do seu personagem ter certas ligações no jogo. O Pathfinder, como ele é muito mais voltado para mecânica, regras e tudo mais, é legal você ter alguma coisa que te dê benefício ao mesmo tempo que ele se encaixe na sua história. Você não precisa só dizer tipo, ah, eu sou um soldado e, sabe, não ter nada que indique isso. Não, mas aí você tem lá um trait que me fale, que você foi um soldado, um regimento X, uma cidade Y, e aí você ganha um ponto relacionado a isso. Isso é muito legal para esse sistema. Eles estão agora fazendo uma coisa diferente que é o trait upgrade. Um stand de Aens eu acho que já tem, mas eu não li totalmente, não sei. Que é um trait que na terceira campanha vai acontecer um evento que a pessoa com esse trait se cumprir a tal coisa da história, o trait vai virar uma coisa diferente, melhor. Então, incentiva a pessoa a continuar na história daquele trait. Não é que você está forçando a pessoa a desempenhar um papel naquele personagem. Apenas um trilhozinho que ajuda você a estar envolvido com a história porque a história está escrita já, né? Então, botando agora traits que vão melhorando na campanha se você for seguindo o estereótipo daquele trait. Ah, legal isso. Eu vi isso em Breath of the Righteous. Eles deram uma continuada na ideia do trait, vai dando um upgrade resolvendo a história dele. Foi meio fraquinho ainda, mas bom saber que eles estão trabalhando mais nisso daí. Em geral, as coisas vão melhorando bastante ao longo do tempo, sabe? Você pega os traits, por exemplo, de Curses, que são muito poucos na história. Quase nada, assim. Aí você pega, por exemplo, os mais recentes que eu li, que são os de Hells Rebels, são muito bons. Realmente pegam um personagem e colocam relacionado a alguma coisa que vai acontecer de importância na aventura. Estefan, você lembra o seu trait de Vengeance? Mais ou menos. Isso é uma coisa que faltou muito no Vengeance, sabe? Pelo menos, no começo, com as primeiras vezes que eu usava, era só para dizer o motivo de você estar ali ou te dar uma noção de, olha, você pertence à história. Não é que nem o Caio está falando, algumas das aventuras já estão mudando. A história toda, o futuro da história. O Vengeance, infelizmente, teve esse problema. Talvez, como eles estavam com muito medo de que era a primeira aventura maligna deles, de que ele ia fazer um negócio muito épico e o pessoal não gostar, que eles baixaram para o nível mais básico de aventura. Então, os traits estão, ah, você é maligno, mais ou menos, por causa disso. Você tem me envolvendo por causa disso, mas, sabe, acabou aí. Também teve um atraso muito grande de lançar o Player's Guide do Vengeance, sabe? A aventura tinha saído já há umas três semanas, no primeiro livro, e não saiu o Player's Guide. Lembro que eu fiquei até de madrugada, esperando um dia que ele ia sair para baixar o Player's Guide e ainda quando lançaram eu não consegui baixar porque eu pegou no servidor deles. Foi uma complicação bastante grande. Então, eu acho que atrasou muito e acabaram fazendo uma coisa meio aquém do que poderia ter sido, sabe? Player's Guide, a versão nova de curso nem foi um PDF, foi no blog. Voltando mais para a criação, para como cada um de nós cria o personagem. Algumas pessoas criam a história primeiro e depois tentam adequar o personagem à mecânica. Outros pensam na mecânica primeiro e depois acabam criando a história. Alguns, como o Fael e a Mariana te entregam assim 15, 20 páginas de background suficiente para você mestrar uma aventura solo inteira e mais um pouco, mais uns 560 NPCs e aí você edita aquilo, mestra uma história inteira, publica um livro e aí finalmente você começa a campanha. Né, Fael? Sorry. Começar aqui pelo Caio. Caio, como é que você faz? Como é que você cria o seu personagem? Depende um pouco de qual vai ser o jogo, né? Se for um jogo que vai ser continuidade, vai ter uma campanha mesmo, eu tento criar um personagem novo, único, que eu nunca tenho jogado nada parecido antes, normalmente. Agora, se for um jogo que vai ser moonshot, alguma coisa que vai ter curta duração, eu tenho alguns conceitos de personagens pré-pontados que eu só dou uma recalchutada nele e jogo com ele, sabe? Eu não vou criar um personagem novo, zero bala, para uma campanha que vai durar pouco tempo. Só uma coisinha assim, uma ideia mais por cima dele e pego ele e implemento esse personagem naquele sistema, naquele cenário. Eu tenho lá o nobre bom-vivante que eu joguei em umas três cantoras de fênis, o Guido, por exemplo. É o mesmo personagem, só muda o nome e a temática. Mas fora isso, o que eu costumo utilizar para me ajudar a criar personagens, são formulários de falar um pouco sobre o personagem. É uma série de perguntas, então, de onde ele é, quando ele nasceu, como eles eram os parentes dele, como ele aprendeu a, por exemplo, ser um guerreiro ou um mago. Então, eu tenho uma série de perguntas que eu respondo sobre o personagem e isso vai me ajudando a formar na minha cabeça a ideia de como é o personagem que eu quero. Isso, inclusive, quando eu vou mestrar, eu obrigo os jogadores a fazerem a mesma coisa, responderem as perguntas e tudo mais. Ou a gente não ganha 25 pontos de personagem para usar. Exato, eu suborno os jogadores para fazerem isso. Mas é como eu normalmente faço, através de um questionário, eu vou tendo ideias do personagem pelas perguntas que eu vou respondendo. E como é que você faz com o mestre quando os jogadores estão fazendo o personagem? Tipo, você vai empurrando eles para alguma coisa mais próxima da aventura? Você libera geral? Depende, viu? Normalmente, quando eu mestro alguma aventura de Pathfinder, eu passo o Player's Guide para a pessoa, a pessoa normalmente lê e já tem uma boa noção do que pode fazer ou não. Se a pessoa não leu aquilo, eu tento se direcionar alguma coisa para a aventura, mas nada muito impositivo, eu acho. Mas uma, olha, você não faz assim. Olha, eu acho que essa classe aqui funciona melhor. Quando for irmão desse NPC aqui, vai ficar legal para a sua história. E por aí vai, mas nada muito impositivo. Ebert, como é que é no seu grupo? Eu sei que você não costuma jogar muito, que você costuma mais mestrar, mas como é que é a criação de personagem com o seu povo? Antes de mais nada, eu quero explicar o motivo que eu falei L'Octaro H no começo. Eu tenho uma missão de vida, que é jogar com o meio-orque das 38 classes do Pathfinder. ultimamente, todo personagem que eu jogo está nessa missão. Eu já consegui 17 meio-orques, ainda falta a outra metade, praticamente. Geralmente, quando eu estou fazendo personagem, eu vejo das classes que faltam e escolho a classe primeiro. Agora, quando eu estou jogando em outro sistema que não tem meio-orque, aí eu vou jogar com o personagem livre, aí eu penso a que experiência eu quero viver com aquele personagem. Não é nem uma história, nem uma mecânica. Eu quero me sentir poderoso, eu quero explorar o cenário, eu quero conversar e ter altas entregas com NPCs. Aí, depois, eu vou unindo mecânica e história. Eu tenho muita facilidade de criar histórias e justificativas para tudo. Paladino pirata, monge, tecnocrata. Eu já justifiquei muita coisa. Eu já joguei com o Paladino Sashibank, o Mago Love Good, que é uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer, essas coisas todas. E eu gosto muito de experimentar coisas novas. Então, uma classe que eu não joguei, uma tribo que eu não joguei. Uma vez eu joguei Lobisomem, eu fiz um personagem que era a combinação da cota, da minoria, que era um raga baixo, rodou de ossos, metes, que era tudo possível, tinha status baixo entre as tribos de lobisomem. Eu queria experimentar. Eu queria... Você fez o excluído dos excluídos, dos excluídos, dos deixados para trás. Exatamente. Eu queria experimentar. Qual é a vida desse ser teórico, o excluído, o excluído? Aí eu queria contar essa história. Eu queria virar um necromante em Pathfinder e querer destruir o mundo. Coitado, morreu rapidinho. Bar do meu orc, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas acham meio improvável. Fiquei imaginando, como seria a vida de um bar do meu orc. Aí eu fico... Eu não vejo do ponto de vista mecânico, eu vejo do ponto de vista como a pessoa chegou naquele ponto. Eu crio a história e vou criando a mecânica a partir daí. geralmente eu sou muito preso à história do personagem. Então, às vezes, eu preciso muito do guia do jogador para não fugir pela tangente, por exemplo. Eu só joguei uma de Venturi Path como jogador. Eu acho que eu fiz o personagem mais que estava dentro da história mesmo. Os outros fizeram umas combinhas, aquelas coisas básicas. E eu fiz... Ah, não. É porque a gente jogou o Carreiro Crown, né? Aí eu fiz o Meio Orc. O Meio Orc era odiado em Stalave, porque os orcs tinham sido do exército do Spinning Tyrant. Portanto, era visto como um monstro e papatati patatá e ele queria provar que conseguia e tudo mais. E nunca rolou uma cena assim na campanha. Fiquei até frustrado. Os outros personagens eram tão mais bizarros que o meu. Os NPCs, nossa, Meio Orc, que comum. Você é a pessoa mais confiável desse grupo. Cara, o meu grupo de Carreiro Crown, quando eu mestrei pro pessoal de Lany, tinha um lobisomem, um lobisomem normal lá com alicantropia, um drogo disfarçado, que não queria uma sabedinha que era drol. Tinha um typhoon e um clérigo de farasma. Bastante estranho. O mais estranho era o clérigo de farasma. É quando você não tem um grupo de personagens, você tem um circo viajante. Vocês jogaram em Red Steel? Red Steel. É uma parte de Mistara que tinha arma de fogo. Aí ele tinha umas raças bizarras lá. Eu me lembro que uma vez que a gente fica olhando pro grupo, nossa, que coisa exótica. Era um homem tartaruga, um homem esquilo voador. Isso parece que é um nome de cara. O roblin que andava com a flor que dava sono às pessoas. Coisa mais normal era uma elfa canibal que tinha dentes de tubarão por causa dos efeitos lá da maldição vermelha. Fantástico. E aí você bota o humano e todo mundo acha que o humano é uma coisa diferente ali. É, mas era no tempo da D&D. No D&D, o humano era uma raça exótica. Não tinha nada de útil. Eu, quando estou mestrando, tento unir a história do personagem, principalmente a Divin 3 Path. Muita gente reclama que a história da Divin 3 Path vai se perdendo aos poucos, de unificar os personagens com os plots das últimas aventuras. Então, sempre, hum, vai ter uma aranha gigante de duas cabeças no final da aventura. Então, é melhor pra ela não ter surgido nada, dizer que o personagem fugiu de um culto de uma aranha gigante de duas cabeças e sabe alguma coisa assim, pra quando ela aparecer não ficar aquela coisa solta. Eu vou perguntando, ah, alguém aí quer ser um membro fugitivo de um culto de uma aranha gigante? Aí, ah, então tá. Eu vou jogando umas sementes relativamente discretas assim, desse personagem. Ou senão, eu pergunto assim, ah, isso aqui combina com a história de tal pessoa. Aí eu pergunto privadamente, eu tô com uma ideia que pode unificar você com o plot. Você gostaria de ouvir sobre essa proposta? Sim, quero. Ah, então é o seguinte, uma aranha gigante das cabeças, aí é possível que você odeie ela por algum motivo. Ah, tá bom. Beleza, eu vou deixar o Fael por último, tá? Você, e tu, cara, todas as dores de cabeça que você já me deu. Então, porque eu sou o tipo que prefere começar pela mecânica, eu penso assim, que personagem que eu quero jogar agora. Então, eu vejo as classes, eu vejo os poderes deles. Dificilmente eu tenho problema de envolver uma história com o personagem. Por mais que eu pense assim, tipo, ah, eu quero jogar que nem no Hell's Wind, e se eu queria jogar com o Forge Priest, com aquele arquétipo do Forge Priest, que é um ferreiro. E aí eu bolei a história dele toda, ficou legalzinho. Mas a ideia é sempre vir primeiro da classe, porque eu gosto, assim, de estudar, ver o potencial que eu vou ter, de habilidades. E às vezes, eu posso ter uma história muito legal, mas no meio do jogo ter um personagem que não está muito bom, que é justamente o que o Max está reclamando aí. O personagem de Wrath, a história dele, eu estava achando ela ótima, mas mecanicamente eu estava achando ele uma droga. Então eu fiquei trocando ele umas três vezes, trocando classes, trocando vídeos que eu estava fazendo. Também é por isso mais que eu prefiro começar com a classe, porque eu já estou mais firme nisso, e depois a história eu vou adaptando, vou criando justificativos, que o Herbert falou, né, de... Ah, por que eu sou assim? Por que eu só sinto? Por que eu sou a sábio? Por que eu tenho a ordem? E aí eu vou encaixando, vai criando toda a história, se amarrando. E só? Você esqueceu a parte que você normalmente, num sistema novo, você sempre tenta jogar com a coisa mais difícil possível? É, é verdade. Como eu gosto de pegar a classe primeiro, então eu sempre tento realmente ver não só a classe mais difícil, como em classes diferentes. Então eu sou o cara do grupo que, por exemplo, no jogo de Tormento está jogando com o Cione. Quem mais que tem a ideia de começar com personagens diferentes? Quando lançou o Oráculo, eu fui atrás do Oráculo. O Warpriest saiu, as classes lindas, já também fui atrás do Warpriest. Isso me fez aprender como funcionava o Alquimista, cara, quando a gente começou a jogar Curse. Quando a gente começou a jogar Curse, eu fui de Alquimista. Eu gosto de ir nessas coisas, sabe? O que que essa classe traz? Ela é muito diferente do que você está acostumado a jogar. Dá pra ver que tem mecânicas diferentes. E aí, eu gosto de ir atrás e explorar justamente elas. Será que aquela mecânica que é tão diferente é boa? Ela é ruim? Tanto que nos sistemas novos, normalmente as classes mais difíceis são as bases com habilidades mágicas, com poderes, né? Que o resto do grupo não tem. E aí, quem pega esse papel sou eu. Eu já gosto de ser o cara que tem essas habilidades, principalmente quando elas são origem meio do idoso. Eu gosto desse desafio, assim, de explorar essas coisas diferentes. Eu acho muito divertido, mesmo que a minha história às vezes seja meio que encher, pelo menos nessa parte, assim, tipo, quando todo mundo está sendo mago, guerreiro, essas coisas que você opõe. Vou lançar bombas, vou fazer uns negócios aqui que não é magia, né? Uma coisa científica. Esse é um desafio muito legal aqui, que dá pra usar na hora de criar os personagens. E agora chegamos no Fael. Vamos lá, Fael. Dá uma luz em como funciona todo o seu processo criativo pra essas pessoas. Ah, não tem exatamente um processo criativo, tipo, a primeira coisa que a gente faz quando vai criar um personagem é ver qual vai ser a função dele no grupo. Ou, normalmente, eu tento esperar um pouco pra ver se o pessoal vai querer fazer alguma coisa ou algo assim, pra tentar completar. Acaba sobrando pra mim e pro Stefan, normalmente. Ah, eu odeio isso, velho. Fica o grupo todo. Ah, eu faço o que está faltando. Ah, eu faço o que está faltando. Todo mundo está faltando alguma coisa. Ninguém faz nada. Mas, normalmente, pelo menos no nosso grupo a gente não costuma ter tanto problema assim. Pessoal, às vezes, já tem alguma ideia do que querem fazer ou, às vezes, tipo, o pessoal já está querendo fazer alguma coisa há muito tempo e vai lá e faz, sabe? Como a gente tem a vantagem de ter um grupo grande sempre, quase, quase todos os papéis acabam sendo ocupados. Então, mais pra tentar completar mesmo se tiver realmente faltando alguma coisa. Mas, no geral, por mais que a gente segure pra tentar fazer alguma coisa pra tentar completar, a gente sempre faz alguma coisa diferente, alguma coisa a mais, assim, sabe? Cara, no jogo de Tormenta tinha três pessoas querendo jogar de barba. Então, no caso de Tormenta não foi nem aquela coisa ah, vou ver o que eu tô fazendo pra fazer depois. Não, todo mundo queria fazer alguma coisa e a gente acabou tendo que fazer outra coisa diferente porque o pessoal já estava querendo fazer aquilo, sabe? Mas, primeira coisa, no caso, é ver qual vai ser a função do personagem, primeiro. Depois que eu já tenho mais ou menos a função que ele vai cobrir é a parte que eu esqueço completamente a história, eu já tenho alguma noção do que eu vou querer fazer, mas eu deixo ela completamente de lado e aí é a hora que eu comecei a pesquisar coisas. É a parte que eu vou pro mecânico. o mais importante é ver se o personagem vai funcionar. Eu faço ele do primeiro nível até o último nível. Mesmo que a campanha não vai chegar, sei lá, no nível 20, eu crio a build dele até nos níveis altos pra ter uma noção de, à medida que o tempo for passando, se ele ainda vai continuar sendo efetivo, se ele ainda vai continuar ajudando o grupo, principalmente se eu ainda vou continuar sendo feliz jogando com ele. Não adianta nada, você tem um personagem com uma história muito legal e tal, se você não é feliz jogando com a mecânica dele. Pra mim é importante as duas coisas, sabe? Por isso que eu gasto, sei lá, uma porrada de tempo pesquisando coisas na internet, varrendo o SRD, tentando fazer combinações na mão, tentando pensar em coisas diferentes, fazendo contas mesmo, muitas vezes, pra ver se, sei lá, no final, aquele bônus de mais um no ataque vai fazer tanta diferença assim, ou... É um processo que toma bastante tempo. Depois que eu já tenho alguma coisa mais ou menos feliz, demora muito pra eu ficar feliz com o meu personagem, o Caio sabe, eu fico enchendo o saco dele. A hora que eu consigo ficar satisfeito com ele, aí eu começo a pensar na história. Desde o momento que o personagem nasceu até o momento em que ele entra no jogo. Normalmente, pode ter muita coisa acontecendo nesse meio tempo. Tento não ter que colocar coisas muito triviais, muito comuns. Tento pensar em algumas coisas não bizarras, mas legais, de certa forma, sabe? Alguns detalhes, algumas coisas que eu acho que ficam bastante interessantes. Tento pensar em tópicos da história. Primeiro com títulos, depois eu vou desenvolvendo em cima dessas coisas. Quando eu vou ver, já tô com, sei lá, dez páginas, e aí o pessoal começa a me xingar. Mas... Primeiro eu diria que eu começo com saber qual é a função dele, depois eu pego firme na mecânica, pra saber se eu realmente vou gostar de jogar com aquele personagem, e aí depois, se eu finalmente passo pra história. Vai um mês fácil criando um personagem, todo dia fazendo alguma coisa. Sim, eu faço planilhas de estatísticas, danos, acertos, CA, tudo mais. Eu faço tudo. E aí, quando eu sou esse mês dele, eu tenho que ir atrás, entender tudo que ele fez, pedir pra ele me explicar umas 500 vezes, finalmente entender o que ele fez, e ainda achar uma maneira de deixar o jogo desafiador pra ele. Ficam bons essas coisas. Eu não tô reclamando, não. É divertido. E nesses um mês, cinco dias, é só pra ele contar, isso, né? É, tem isso também. O Fael não faz personagens que ficam invencíveis, né? E faz personagens que ficam muito bons em uma coisa, normalmente. Você pega, por exemplo, o arqueiro dele do Ryze, o Eirin. Cara, o Eirin era uma máquina de causar dano, mas era uma máquina de morrer também, né? O cara tinha cartãozinho de fidelidade na fila de farasma, sabe? O DPS muito bom, tinha pouca vida, pouca resistência. Esse personagem do Fael batia o cartão no céu junto com o curirinho, gente. Esse era o típico arqueiro contido das mortes. A do inimigo e a dele. Eu fazia o meu papel. Farasma gosta de arqueiro. Tinha um ranja no nosso grupo também que a gente dizia não é possível estar em casa com o Farasma, só pode sim. O meu capitão de escoeixer era arqueiro. Foi o que mais morreu no grupo. Você foi de novo, não tenho certeza agora. Acho que você ainda foi morto duas vezes por pessoas do grupo. É verdade. É verdade, é verdade. Mind control, o cara é divertido. Ou foi mind control ou foi confusion. É. O pessoal fazia aposta pra saber quem era o próximo que ia te matar. Era ritual pra entrar na titulação de que matou o capitão. O personagem do Costella que entrou no meio da campanha matou o Costella. Só depois disso ele foi realmente considerado como o pai da titulação. O Fael abordou um negócio legal que é o você tá satisfeito com o seu personagem durante a aventura. Aqui nós temos não só jogadores mas mestres também. Eu como mestre costumo deixar os meus jogadores mudarem o que eles quiserem pra que eles estejam satisfeitos durante o jogo. Eu não tenho problema com o Fael ou o Stefan fazerem o min maxing, fazerem o build mais apelão possível. Que tudo que isso me obriga a fazer é deixar a aventura mais desafiadora pra eles. Eles podem apelar o quanto eles quiserem. Eu vou sair do que tá escrito na aventura e vou reescrever alguma coisa. Nem que eu tenha que fazer um personagem específico pra ir contra eles e em cima de uma fraqueza deles explorar alguma coisa que consiga ganhar alguma vantagem. Isso em termos de mecânica e eu sempre meço de uma maneira putz, eu não quero usar essa expressão. Eu não gosto de fazer muito preto no branco. Existem os bonzinhos e existem os maus. Eu sempre trato nesse meio. Nada é um lado pra gente lembrar que nós jogamos Pathfinder. Então por pior que seja o Min Max ou o Pathfinder não vai ficar absurdo. Você tem 3,5 cara, eu tenho medo de jogar 3,5 com o pessoal que faz Min Max. Ia ficar muito absurdo. O cara ia pegar um feat não sei qual livro não sei o que tem e blá blá blá. Então Pathfinder você consegue deixar pra espazer e você não fica ridiculamente apelão. Fica forte sim, mas não fica ridiculamente apelão. O único personagem que eu achei que o Fale Face ficou realmente meio over the top esse meio forte demais foi porque eu deixei ele ser um lit. aí esse eu realmente exagerei. Esse ficou forte. Como você é um lit todas as peças de mago você passa a não ter mais. Tem uma RD muito boa você tem um monte de defesa contra Will e por aí vai. Mas tirando isso aí eu acho que não fica nada muito absurdo não. Também não tem como ficar um personagem totalmente inútil. O personagem do Pathfinder tem muita versatilidade. Você tava falando sobre 3 pessoas fazendo um bardo na outra encarnação da trilha aventura a gente tava fazendo uma experiência de fazer um grupo só de bárbaros. Um bárbaro que seja tanque um bárbaro que seja healer um bárbaro que seja controle de multidão e um bárbaro face e um bárbaro DPS. Quis-me interpretar isso. Eu bato! Eu curo! Eu acho que tem como você ir ocupando muitos papéis por exemplo nesse grupo de curso do Crimson Torn você não tinha um personagem arcano no grupo. Disse que é o papel do construtor de itens mágicos. Tinha dois personagens que eram DPS. Nos primeiros níveis a gente tava brigando quem é que batia mais. Depois o meu personagem perdeu e foi ocupando o papel de ser especialista em magia arcana cuidar dos tesouros arcanos identificar essas coisas assim. Isso eu fui fazendo orgânico. Eu não modifiquei o personagem. Mudei o foco do personagem do que era nos primeiros níveis. Eu não me lembro se eu dei retrain a um feat mas eu dei um retrain pelas regras mesmo. Eu não sentia que o meu personagem tivesse trocado aquele feat que eu peguei no começo por outro feat seria muito melhor. Gostei do resultado não ficou nem fraco nem forte foi na medida. E Caio? Como é que você trata com isso? O que você faz quando um player está infeliz? Se ele vier falar pra mim que eu tô infeliz com esse personagem e quero mudar eu não deixo na maioria das vezes ele trocar o personagem ele pode trocar a classe pode trocar a vida como ele quiser mas eu não gosto do cara sair do personagem e trazer outro personagem diferente da parte. Eu acho isso muito ruim pra campanha pra história soluções que ele queria na aventura eu acho muito ruim de repente putz cansei aqui do meu bárbaro vou fazer sei lá fazer um mago cansei do meu monge vou fazer e morte quando o personagem morre você faz o que? Não existe morte não existe nível baixo é complicado mas tipo depois de certo nível é muito fácil você trazer alguém de volta não por exemplo em Game Maker agora aconteceu isso o personagem morreu e disse assim ah tem um jogador dos personagens ele faz a cerimônia ressurreição ele não quer voltar foi julgado pro fará mas vem outro então a questão é a saída do personagem vem atrapalhar a campanha de maneira geral se eu não atrapalhar a campanha beleza não tem nenhum problema normalmente atrapalha vou dar um exemplo do que aconteceu no meu Game Maker inclusive eu tinha um clérigo um clérigo de Erastil né porque é o clérigo da temporada lá né segundo o Hebert e ele morreu na segunda aventura se eu não me engano eu dei um shield other no mago do grupo tomou muito dano e morri uma bala de fogo e me matou então eu dando o mago e o meu aí o que eu fiz eu trouxe o pai do personagem no lugar dele o clérigo mais idoso digamos assim só que tipo uma conversa diferente dele inclusive depois o mestre fez a oportunidade de voltar e tal não deixou ele morrer e tal mas se for atrapalhar a história eu não acho legal eu realmente não acho legal aconteceu o que o pessoal tava falando aí do Fogo das Bruxas tinha um jogador que era paladino aí eu fiz toda a história que ele era secretamente era filho do rei que morreu tinha todo o plot relacionado ao fim da campanha que ele ia lutar lá com o cara que ia chegar ele era destinado não sei o que não sei o que aí o jogador arranjou uma namorada sumiu do jogo e aí eu ia fazer o que eu quis botar o personagem com o mini PC porque ele ia centralizar muito o jogo e acabou eu peguei o plot rasguei assim na metade e joguei no bicho o que você acha que é complicado às vezes você tá com um personagem você tá rolando uma história e tudo mais tá o grupo fechado e tudo mais aí de repente ah uma pessoa quer trocar o personagem a outra pessoa vai lá e troca o personagem também tipo quando você vai ver metade do grupo já não tem mais vínculo nenhum com a história às vezes não faz nem sentido eles estarem ali às vezes eles simplesmente estão ali qualquer motivo bizarro que não seja motivo talvez até mesmo plausível pra eles terem se unido sabe você perde todos os vínculos você perde todos os backgrounds todos os conhecimentos que aquele personagem tinha muita coisa acabou sendo jogada fora em cheque da edição e aconteceu isso com a gente todos os personagens originais do grupo tinham morrido e a gente não sabia mais o que a gente tava fazendo lá foi morrendo foi entrando outro foi morrendo foi entrando outro o que a gente tá fazendo aqui mesmo quando a pergunta do Bilial aqui se o cara tiver desmotivado de jogar com o personagem a gente vê por que ele tá desmotivado ah porque mecanicamente ele tá fraco beleza reconstrói ele completamente sem problema nenhum você faz uma viagem todo mundo conversa com mestres da antiga arte sei lá qualquer coisa que você quiser e volta com o mesmo personagem mesmo background se você quiser só que retreinado muito diferente inclusive isso acabou de acontecer no Rebels e aconteceu em Jade comigo aconteceu em Jade com você em Hell's Rebels agora com o Gustavo mas a gente conseguiu colocar isso na história tanto no Jade quanto no Hell's Angels você sabe aconteceu com o Stefan em Kurtz também ele começou como alquimista mas depois ele foi pro Oráculo o Oráculo tem alguma relação com a aventura? nada esse é o problema ele perde toda aquela coisa de relação com o cara por que eu tô defendendo a cidade mesmo? essa é uma coisa que eu senti um pouco com o Curse metade do grupo não tinha um motivo muito forte de por que eu tô fazendo isso sei lá não sei é que o nosso Curse foi a primeira aventura que eu me estrei também de P-Final então tinha vários problemas o grupo começou com oito jogadores alguma coisa assim era meio complicado acho que a gente chegou em dez fácil você não sabia dizer não cara e teve aquilo por mais que a gente hoje a gente esteve falando em Sessão Zero essas coisas a gente não teve muito esse plano de criação no começo do jogo eu não li o Player's Guide porque eu não sabia pra que ele servia e aí então o pessoal criou muito personagem muito conectado a gente tinha os traits que a gente pegava porque a gente sempre pega um trait de campanha mas beleza a gente matou o cara lá e aí pra onde a gente vai agora o que vai fazer por que a gente vai ter que continuar sabendo tudo os traits deles são muito assim oba primeira missão acabou porque resolveu entendeu eles continuam se engajando na primeira campanha aí o pessoal foi indo embora aí eu troquei o meu personagem porque com o grupo pelo tamanho de gente que tinha não tava gostando de jogar com o alpinista se trocar completamente só que eu fiz uma outra classe completamente diferente tava faltando alguém pra curar aí eu fiz um personagem ele ficou até legal depois mas realmente se eu for falar assim ah ele tinha uma razão muito boa pra tá fazendo o que ele tá fazendo não razão muito boa nem achei específico de ninja cara foda-se o resto essa era a razão dele tá lá depois ele ficou um personagem legal porque no finalzinho ele deu pra aproveitar bastante especialmente os negócios das cartas a carta é ótima a carta criou o background a carta criou o seu personagem ali cara ficou muito foda aquela parte a divisão deles você já usou o sistema de background do Schmidt Campang pra criar um personagem? eu já embasiei nele mas eu não cheguei a usar exatamente ele não eu cheguei a fazer uns testes lá mas eu cheguei a tinha um jogador que ele de brincadeira sorteou ele ficou apaixonado pela história que sorteou e jogou essa mesma ficou massa a gente fez coisas assim quando a gente jogou o jogo do Max lá o o Dark Heresy a gente rolou tudo as coisas aleatórias esse é um negão gigante do Fael eu era o Uff ele era a versão Wolverine gigante negro peludo por versão Wolverine peludo acho que já entra nisso aí tinha medicina eu lembro que ele salvou alguém lambeu na fita de alguém é verdade que nojo eu lembro disso acho que foi o Max falando em Wolverine vocês já fizeram grupos temáticos tipo assim esse grupo todo mundo vai ser baseado no personagem X-Men esse grupo todo mundo vai ser um personagem de sei lá de Crepúsculo Paráss eu acho que a gente nunca chegou a tentar fazer esse negócio temático porque a gente gosta mais de fazer os nossos personagens a gente tem uma ligação com o nosso personagem não só um negócio divertido por mais que a gente faça piada a gente fala besteira e coisa do tipo nessa hora ainda é um negócio mais íntimo a criação de personagem é uma coisa também que você pode ver às vezes você tem grupos você pode fazer um negócio temático mas a gente não a gente prefere eu quero fazer um personagem por mais que ele seja inspirado em alguém vai ser inspirado no Batman vai ser um vigilante da vida mas ainda é o seu personagem vai ter aquelas peculiaridades que você quer botar nele você quer enxergar nele não vai ser o Batman por mais que outro cara faça um brawler e finge que é o Superman não vai ser o Superman não, eu sei mas é só se não é pra fazer temático no sentido ah, é o personagem outro dia eu tava jogando King Game Maker aí o bardo que morreu entrou agora com o gênio da terra é o... o Oryd? é, o Oryd ele é um Oryd fighter comecei a olhar pro grupo a vigilante fica toda hora invisível porque se esconde o só sério é voa e solta fogo só se o clérigo de Elastil começa a esticar os braços é o Quartão Fantástico é, eu acho que a gente não me chamou o que aconteceu é o que aconteceu eu só não vou lembrar de um exemplo agora eu não duvido que nos meus jogos de adolescente tenha rolado alguma coisa assim porque a gente falou muita coisa bizarra lá apaguei da minha memória então eu não sei o que aconteceu eu não lembro mas deve ter acontecido sim eu dei o jeito de um grupo que era todo mundo samurai provavelmente só gostava de um samurai naquela época eu tinha um jogador cara, na época quando era adolescente não importava qual personagem ele jogasse podia ser, sei lá um Clérigo um Paladino um Monge um Mago no final da aventura ele ia morrer uma katana toda vez não importava era assim que acabou a aventura dele acho que a gente costuma fazer isso em alguns sistemas que talvez a gente tenha mais liberdade pra isso principalmente quando não é muito fantasy quando a gente tem alguma coisa mais aberta pra fazer eu vejo muito isso com grupos que jogam muito Adventure Path pra sair da liberdade total é só uma brincadeira vamos basear os personagens em, sei lá os personagens da Disney aí cada um tem que representar não precisa ser a personagem nem ter personalidade mas só tem um conceito ligado àquele personagem aí é só pra com uma piada interna assim mas não precisa realmente fazer mas acho isso divertido olha, agora que você mencionou talvez a gente faça uma coisa que acontece no nosso grupo é difícil que a gente crie personagens em conjunto normalmente não tem uma sessão que todo mundo cria um personagem junto a gente costuma ajudar os outros o pessoal que não tem muito conhecimento mas o Stefan cria o personagem dele na casa dele sozinho eu tô criando o meu aqui e a Mariana tá criando o dela a gente tá se ajudando a gente tá pensando em alguma coisa a gente tá lendo o lore mas a gente acaba fazendo os personagens meio que cada um por si no dia da aventura a gente descobre o que cada um fez a gente normalmente costuma ter alguma noção do que a outra pessoa tá fazendo mas tipo como vai ser especificamente aquele personagem tal a gente só descobre na hora da aventura normalmente a gente tenta ter uma base pelo menos a gente cobra as bases o papel que cada um vai ter a gente tenta evitar também os conflitos a gente vai fazer o paladino e o cara maligno no grupo a gente já resolve isso vai ter um DPS vai ter o cara que não dá dano o cara que vai furar o cara que vai aguentar a porrada e ah esse aqui vai ser desse jeito mas na hora realmente sai uma coisa meio vocês gostam de guardar segredo um do outro no jogo em si de personagens porque tipo assim eu gosto muito de as pessoas não terem nenhuma ideia exatamente do que o meu personagem é porque eu geralmente jogo um personagem muito versátil aí porra esse cara curou depois ele deu um dia que ataca que classe que esse cara é eu gosto de deixar o mistério assim de que exatamente é o meu personagem talvez em questão de história mas eu acho que depende muito do personagem por exemplo o meu personagem do Rebels ele tem um background praticamente inteiro que o grupo inteiro não sabe e vai ligar com outro personagem de Curse que liga com outro personagem de Curse alguns tipos de segredos pra alguns personagens eu acho que fica até legal agora segredo de classe assim eu não sei se a gente consegue manter muito tempo um segredo querendo ou não aí a gente acaba se precisando das habilidades de alguém em determinado momento e a gente precisa saber o que aquela pessoa consegue fazer ou não e a gente combina o que a gente vai fazer antes pra ter um grupo equilibrado também então claramente vai ser é acho que é mais comum na parte de fazer se forçar quando meio que os grupos são bem aleatórios aí não é forçado a ter um fight um mago um tiff e um clérigo aí é fica mais poxa o que esse cara é que fez aquele negócio que em Pathfinder é bom ter alguém que cura não precisa ser um clérigo ajuda mas não é necessário eu tô mestrando lá a Crypt of the Everflame lá né aquela aventura tritória aí a gente meio que fez os personagens baseado naquele formulário de perguntas do Setage Guide então no final saiu um bárbaro um sorcerer um monge e um ladino ou seja não tem nenhum clérigo do grupo né então ninguém cura o único que cura é o sorcerer porque ele tem uma linhagem especial que ele consegue dar uma cura de um D4 mais um por dia no professor eles estão passando apertado cara eu vou sendo muito apertado sem alguém procurá-la sabedoria do Antrax é que a melhor cura é não levar down e como vocês fazem pra escolher a ilustração do personagem que vocês tem que botar na tela? cara eu tenho uma coleção de imagens só pra isso eu coleciono elas no Pinterest pra todos os tipos de jogos possíveis e imagináveis às vezes eu faço o personagem baseado numa imagem legal que eu achei é isso que eu ia falar muitas vezes o personagem sai na imagem não é nem o contrário depois que a gente começou a fazer stream e tal a gente começou a ficar mais chato com uma questão de imagem né você não pode pegar uma imagem que não fique bem na stream baixa resolução ou numa pose estranha a gente ficou muito mais chato com imagem agora o cara manda uma imagem pra gente às vezes a imagem não tá legal eu e o Fels estamos procurando nesse mundo vasto que é a internet o Pinterest o Google Imagens o Debian Art até achar uma imagem que seja parecida com aquela mas seja melhor faço que nem o Max também eu saio procurando infinitamente Pinterest Google Debian Art até eu achar alguma coisa que eu quero ou que esteja parecido com o que eu quero e depois eu vou no editor de imagens e saio alterado pra ficar mais parecido com o que eu imagino do personagem vocês não tem ideia de quanto tempo demorou pra eu achar a imagem do Vaynerch em Jade demorou muito foi antes de sair Overwatch então ainda não tinha o o desgraçado do Arco lá eu tava procurando o Keijinho Mitsurugi do Soul Calibur eu tava procurando um monte de gente não achava porcaria nenhuma então eu precisava de um samurai que não fosse oriental e eu não queria usar o Tom Cruise ah, eu fico procurando muita imagem eu preciso ter a imagem que eu olho pra imagem e tal, beleza esse é o meu personagem vou tentando encaixar a personalidade dele na imagem que eu tô vendo se essa imagem tá mais ou menos batendo com o que eu tô pensando que o personagem vai ser enquanto não tiver aquela química assim de falar beleza, é isso eu fico procurando mas normalmente a gente fica procurando pela internet mesmo eu não fico guardando tanta imagem igual a eles eu sempre procuro na hora mesmo e aí uma personagem sai meio pelo jeito que eu começo a criar personagem começo pela classe depois pela mecânica depois eu vou pensando mais encaixando a história então a imagem vai encaixando depois também mas aí tem que ser também realmente um encaixe perfeito e às vezes a gente também modifica a imagem o Fael, né tem umas habilidades aí no Photoshop ele consegue umas editadas na imagem pra deixar mais o que a gente tá querendo tira um chifre de personagem que não tem ou coloca um chifre é por isso que o Garen que eu uso no Avengers tem chifres graças ao Fael é, dá pra fazer algumas coisinhas eu tenho muito problema com isso como eu jogo muito meio orc tem um certo limite de imagem de meio orc é uma raça que só existe em Pathfinder D&D e geralmente tem muito Bárbaro e eu gosto de fazer meio orcs justamente são magos o último que eu joguei foi um investigador eu tenho muito problema até tinha uma pessoa dizendo que desenha já fiz curso de desenho pra tentar desenhar meus personagens nunca cheguei a uma coisa boa agora quero fazer uma outra pergunta essa é boa vocês já compraram uma miniatura claro um personagem olha esse é o problema do nosso grupo a gente começou a jogar online sem pedo então eu não sei o resto pessoal antes mas agora o que a gente faz o grupo de keepers nem tem como a gente comprar miniatura eu já gasto R$ 350 em uma miniatura com um personagem eu tenho miniaturas aqui do lado sério eu até tinha vontade de criar algumas miniaturas com os personagens eu não tenho habilidade pra comprar seria que ser alguma coisa muito específica os personagens são bem custom usados como a gente joga muito pela internet muito difícil de conseguir usar as miniaturas não era duro seria mais tipo pra ter sei lá uma mini estatuzinha o canon paint melhor a gente viu quando o Caio começou a mestrar ele um papel que é uma caixa de várias mini mininhas no Rise em papel no Curse N personagens diferentes no Reft tanto de Anime no Tormento tá sendo no Jade tá sendo a gente começou a imprimir os nossos também no Vengeance só é só o Caio que não cura ele mestra tem uma miniatura customizada às vezes eu costumo fazer um personagem parecido com alguma coisa que eu assisti recentemente ou com algo que eu joguei recentemente o Gareth que é o meu mago em Curse eu usei o Hulk de Dragon Age 2 atualmente eu faria ele completamente diferente porque o personagem cresceu mais do que aquilo e o Hulk é um personagem completamente diferente teve um jogo de Warwolf Wild West que eu usei o Alexandre o Grande de Fate Zero aí você pega o Fox Law que ele esculpa as miniaturas dele já é outro nível até aí já é nível Hard nível deixou todo mundo no chinelo aqui e agora a pergunta que não quer que é lá qual o nome do personagem como vocês fazem o nome do personagem eu tenho uma biblioteca de nomes eu costumo tentar pensar em uma coisa mais ou menos única mas modificada tento pensar em algum nome e aí tento modificar ele pra ficar uma sonoridade legal e uma escrita legal como eu mestro bastante o jogador sempre ele abre pra perguntar qual é o nome que não tem nome sabe tipo eu tenho que inventar na hora então eu não tenho muita dificuldade de inventar nome do personagem normalmente é um nome comum modifica alguma letra alguma coisa assim como o R.R. Martin faz em Game of Thrones essa é a técnica dele ele pega um nome certamente comum e muda alguma letra basicamente então é o que eu costumo fazer com os personagens mas eu não tenho muita dificuldade em nome não www.babynames.net é sério gente eu uso nórdico chinês balcão a minha aproximação de nome é uma antropológica envolve o babynames mas vai um pouco mais além disso eu penso num personagem geralmente eu gosto de fazer personagem com uma cultura envolvida numa cultura de metinia é tipo metinia esse meu personagem aqui é meio árabe esse meu personagem aqui talvez ele puxe pra alguma cultura mais africana aí você vai e acha um nome baseado nisso? não eu penso num conceito do personagem vou no babynames e fico olhando o significado aí eu acho um nome que tem uma sonora legal que tem um significado que seja aquilo que o meu personagem representa então é uma coisa bem hoje em anime o nome do personagem significa alguma coisa que ele representa na história nem sempre trago isso no jogo se permite uso só pra nomear então o personagem é uma pessoa corajosa corajoso existe em vários idiomas aí eu vou procurando corajoso corajoso ah esse aqui tá bom às vezes quando é um nome que fica muito mundano assim aí eu dou aquela incrementada lá bota uns K bota uns Y no nome aí dá aquele nome de personagem RPG uso essa raiz antropológica uma coisa que às vezes eu fico travado um pouco é que tipo beleza às vezes eu acho um nome legal mas aí eu pego a imagem do personagem se tem cara desse nome se não tem eu vou continuar procurando ou tentar refazer não consigo olhar o personagem e não consigo imaginar o nome caindo em cima dele sabe então a imagem também ajuda um pouco a escolher o nome do personagem no meu caso pelo menos como às vezes pensar na etnia que ele representa se eu fosse fazer um personagem de Ustalab eu provavelmente ia fazer um nome romeno se eu fosse fazer um personagem de ali Osirion aquilo dali que é mais mil e uma noite eu vou tentar fazer um personagem com um nome mais árabe quando eu mestrava o jogo lá dos Space Marine né Death Watch cada capítulo de Death Watch eles têm um padrão pro nome deles também alguns são nomes romanos outros são nomes gregos uns são nomes dos anjos em hebreu eu acho alguns usam nomes de demônios por aí vai etc hebraico é, hebraico obrigado eu vou procurando mais ou menos desse jeito vou procurando exatamente o que o nome significa também pra achar exatamente aquilo que me deixa mais satisfeito às vezes pra mim o nome é mais importante do que a imagem do personagem e quando vocês fazem uma raça que tem aquele nome que é uma composição de palavras tipo anão o anão você pega ironford gold digger essas coisas assim gold digger procuro ver exatamente o que ele representa e vou procurando as palavras pra juntar duas atualmente eu tentaria fazer isso em português eu normalmente só faço em inglês normalmente quando eu pego uma raça que não costuma ser uma raça básica humana essas coisas uma raça mais estranha eu dou uma olhada no próprio golário mesmo pra ver os nomes que eles costumam colocar associados àquela raça pra ter mais ou menos uma ideia do que dá pra fazer também pra não ficar uma coisa muito estranha eu pra criar nome de personagem eu uso de todas as maneiras possíveis depende como que eu acho que seria legal nomear um personagem naquela hora então meu personagem da tormenta é antropológica você pensar num nome mais ou menos daquela origem com significado legal que representa o personagem que são uma realidade legal meus dois personagens o de Ryze o Ragnaros de Kingmaker que é o Cersei são baseados em nomes de fantasias que já existem um do World of Warcraft mesmo o outro basicamente o Matador de Rei o Espectro foi um nome uma alcunha na verdade um apelido vamos dizer assim parece não é não um nome de verdade mas pela ideia do que ele era e que perdeu realmente essa identidade de pessoa por isso que não tem nenhum nome aí tem outras vezes que eu simplesmente pego eu tento criar um nome que parece bem estranho e condizente com aquilo que nem foi o Garogar sabe que nome que parece ser bem meio orca Garogar pronto Zé Zé internação eu já tiro o orca que era Zé por rede de emprego eu tinha um personagem que ele era um sórcer do fogo a minha ideia era mudar o nome dele ao longo da campanha eu daria nomes relacionados ao meu poder então quando eu comecei o nível era fagulha depois ele viraria labareda bola de fogo e por aí vai sabe só eu bola de fogo mas não chegou a passar muito longe não do personagem não saiu do fogo mas era a ideia ele ia mudando de nome conforme ele ia subindo de poder jogaram no ODID que cada nível de personagem tinha um título que mago era iniciante nível 1 aí depois era principiante depois aprendiz depois não sei o que cada nível de cada classe tinha um título associado era incentivado aquilo que se apresentava oi eu sou fulano aprendiz então dá você é o terceiro nível de mago essas coisas eu não sei se faz muito sentido em Pathfinder seria uma coisa mais de background história organizações e tal mas hoje em dia não mas naquela época só tinha 5 classes eu acho que eu cheguei a jogar algumas coisas mais estranhas que tinham esses títulos mas eu não vou conseguir nem lembrar e vocês já botaram título do personagem comemorando algum feito que ele fez no jogo aí eu tinha um anão um anão bárbaro que ele via mudando o nome dele era num role 20 ele ia lá e mudava o nome dele na ficha mesmo porque ele fazia coisas ele não era um anão mais esperto que tinha eu lembro que uma vez eu cheguei em terceiro numa corrida daí eu coloquei não lembro o nome dele é o número 3 e eu cheguei na cidade e eu encontrei um Hatch Folk que era um personagem de outro jogador daí eu saio gritando capivara capivara pega capivara aí eu virei alguma coisa ou caçador de capivara por aí vai os meus personagens que tiveram algum título não foi mais pela história mesmo e por um acaso foram reis aí eu mudo um pouco a pergunta o seu jogador tem títulos seus jogadores o Estefa é o herege matador de médicos não, matador de pilotos é, eu sou o herege matador de pilotos geralmente tem títulos tipo assim mão seca pimenteira que só tirar um no dado ou pecar toda vez que é controlado só tá confusão após esse personagem entra um turbo dá 500 críticos nos outros personagens advogado de regras essas coisas assim advogado de regras a gente não tem muito a gente tem o Estefa a gente tem o Estefa nem advogado é direito eu sou um musicopé de regras eu leio tudo eu falo as coisas eu não sou o tipo de jogador que exige que as regras sejam daquele jeito o Estefa não sou o que pedir ele tá lá pra quando a gente precisa eu acho muito chato essa coisa de você exigir regras mas eu sou o tipo pessoal olha se a regra você quer seguir a regra é assim você faz ah não mas eu quero seguir regras beleza atualmente pra alguém que rola só um a gente tem título de musgo sua vez eu vou dar um charge naquele que ele tá na frente do Fox beleza ou não rola de novo eita noz eee ah caramba eu quero ficar feliz crítico mistake o ataque te ataca e é uma crítica threat caralho esse ficou o filme da crítica ret eu vou ficar falar mais dessa vez tira o 20 agora ainda bem que você teve mais a de sear a gente tirou o 20 que a que que a que que a que que diabos ta fazendo velho 25 de dano na verdade acho que ele tropeçou sabe tipo ele caiu em cima da espada sabe aquela cena do another do guarda chuva então eu acho que foi aquilo que é o nome de um jogador que rola som o musica ativa de pessoa que ele quase se mata jogando gente eu não tenho acompanhado o jogo de rebels o gnomo conseguiu perder a alcunha dele ele conseguiu deixar de morrer pra criancinhas com patas quase morreu com cachorro fora isso mas foi o primeiro jogo acho que é maldição do primeiro nível ele era uma bruxa uma witch 6 pontos de vida né vai lá abre a porta da cara com um cachorro o cachorro morde ele e caiu ele caiu duas vezes com dois personagens diferentes e uma criancinha com uma faca não lembro se foram dois eu lembro do monge do monge só você conhece Herbert no começo de cursi quando ta invadindo a peixaria do cara lá tem aquelas criancinhas que trabalham pro cara lá né os órfãos lá que o cara rápida ai tinha um monge no grupo né o monge pulou no meio das criancinhas lá fazendo umas acabacias ai a criancinha mais próxima assustou e atacou ele com a faca 20 personagem de nível 1 tipo 8 de vida sei lá ele se dobrou ali no meio uma criancinha com uma faca enferrujada de cortar bicho eu acho que todo mundo tem um personagem que marca assim não sei eu já vi um gato caseiro matar um orc minha frustração foi em carne ao crown que logo na primeira dujo tinha um cofre e ai eu tava revoltado né que eu dava take 20 e conseguia só 29 que saia de 30 né a gente não tinha achado tesouro nenhum fui vendi meu machado no personagem fui na cidade comprei a porcaria da ferramenta de ladrão master orc abri a tranca e o que tem dentro da tranca a ferramenta de ladrão master orc eu lembro disso ai eventualmente coisas muito randomicas acontecem com os nossos personagens uma das coisas legais da RPG é justamente isso por mais que você consiga imaginar e pensar como seu personagem é como ele reage tanta coisa aleatória que pode acontecer a visão que você tem do seu personagem a história do seu personagem e assim a gente vai desenvolvendo as nossas próprias lendas lendárias se já tiveram um personagem que se chegou a conclusão poxa, depois dessa o personagem ia embora desse grupo várias vezes eu acho que a Mariana fez isso na vice-possessão mas eu acho que é por causa do personagem a Mariana saiu do grupo é jogador né ela da rage quit por causa da quantidade de piada infame cara, final de curse chega meu mago lá no meio de corvoça a rainha morreu o que que o Kai me faz? o povo vira pra mim e pergunta é mesmo? só virei pra aquele bando pô, vamos perder teleporte que é embora teve uma vez em Shackler City os vilões estavam provocando uma guerra na cidade o povo tava enfrentando a milícia alguma coisa assim e a Gia tava tentando impedir que o conflito acontecesse meu personagem lá fazendo mil e uma estratégia aí quando eu tinha um plano perfeito pra acabar com a guerra duas iniciativas antes do mago agiu muro de fogo pá, matou metade da população aí pô, vai embora esse grampo fala fulgante a gente já teve um que quase realmente a gente quase saiu do grupo ficou em Sheckles a primeira ação do jogo quase fez eu e o Payal sair do grupo e combinou com um outro jogador tendo que matar o personagem dele foi um negócio pesado no final deu tudo certo no final deu tudo certo depois de um rolo complicado depois deu tudo certo eu já tive um em Dragonlance um jogador de um Kinder roubou o spellbook no meu personagem saiu andando pela Dujo caiu na armadia deixou o meu spellbook e caiu lá no abismo joguei o personagem vai buscar ele tem uma pergunta da Elune no chat qual que foi o personagem mais desafiador que vocês fizeram e porquê no sentido de roleplay cara, eu fiz uma fada em Ravenloft é difícil ela não durou muito tempo pra mim o personagem mais difícil que eu já fiz e ainda é um pouco é o Dalek do Vance ele é muito diferente de mim e no começo eu tentava forçar muito a voz dele brigar com as pessoas xingar e tudo mais aquilo me deixava rouco todo o jogo e é difícil sei lá fazer umas coisas que você como pessoa não faria depois que você faz você fica naquela será que eu peguei pesado não sei o que pra mim acho que o Dalek é o personagem mais difícil que eu já joguei até hoje por outro lado dava 5 minutos depois ele era o personagem com mais inteligência no grupo ele puxava um livrinho um cachimbo um monóculo e começava a discorrer sobre a filosofia da verdade exatamente pior é que ele era o personagem mais inteligente do grupo pior é que ele era o personagem mais inteligente do grupo ele só era muito louco mas é a questão de background o Dalek ele tinha toda aquela questão do contrato dele quando ele ficava muito tempo longe de um contrato ele vai ficando louco meio que um animal mesmo sabe? ele vai perdendo a consciência das ações dele e as vezes ele apagava e entrava em frenes e matava todo mundo ao redor a medida que o contrato vai se firmando ele vai passando mais tempo sob supervisão seguindo os contratos dele e os contratos vão sendo cumpridos principalmente isso ele vai começando a se controlar melhor e ele volta a ser uma pessoa ele volta a ter ciência e volta a agir mais normalmente se isso perder algum dia começarem a não cumprir a parte do contrato com ele começarem a deixar ele de lado ou pedirem pra ele fazer coisas que ele não faria aí talvez ele comece a voltar a ser aquela criatura bestial que ele era no começo e de maneira geral eu gosto de meus personagens que são engraçados de alguma maneira que tem algum trejeito tem alguma coisa que eu consigo fazer com a pessoa dar risada quando eu pego um personagem muito certinho assim eu acho que eu tenho dificuldade em interpretar que eu acho que eu não sei o que fazer com o personagem durante as cenas sempre tem que ter alguma coisa um pouco hilare no personagem pra eu conseguir puxar isso na hora do roleplay o seu chevalier de Arsmar uma coisa que eu acho difícil um pouco de tentar chamar pro roleplay é quando aquele personagem ele é mais quieto sabe ele costuma ficar mais na dele encostado num canto esse tipo de coisa o roleplay você acaba tendo que fazer mais pelas ações dele do que pela conversa em si isso eu acho que às vezes você começa a se perder você ficar um pouco mais desaparecido no jogo às vezes eu fico meio que na dúvida como agir de certa forma com esses personagens pra trazer eles pra ficarem mais vivos e participarem mais do jogo eu às vezes fico confuso com isso eu às vezes tento fazer meus personagens sérios mas os dados não ajudam eu sempre tive dificuldade de interpretar sexo oposto a gente tem a tendência a dar uma visão da turpa das mulheres quando joga com homens e eu sempre achei muito artificial minhas mulheres eram muito rasas, superficiais me abstive de interpretar mulheres até recentemente com essa abertura do feminismo que a gente podia aprender mais sobre o assunto e conseguir dar uma profundidade maior mas sempre tinha muita dificuldade em interpretar mulheres eu acho que é difícil interpretar às vezes por falta de referências que às vezes na cultura você vai em anime, filmes, séries etc é tudo muito igual atualmente dá pra fazer alguma coisa mais diferente qualquer coisa me baseia em buff vamos lá eu acho que eu nunca tive um personagem que talvez fosse desafiador nesse sentido de realmente pensar numa coisa muito rica e ter dificuldade de fazer aquilo mas eu odeio quando não tem um personagem que eu não tenho uma coisa muito boa feita com ele uma história meio rica com ele porque aí eu realmente tenho que você interpretar com ele fica naquela coisa assim tipo nossa, o que eu vou fazer nessa hora? qualquer coisa serve porque eu não tenho nada definido sobre isso ele é um inquisitinho de texto que aperta o default, né? mais ou menos porque eu quando faço um personagem por mais que às vezes eu faça umas coisas muito diferentes eu sempre vou tentando ir nas minhas zonas de conforto mesmo é difícil ter uma coisa que eu falo assim nossa, aqui é um personagem muito difícil, né? uma personagem de Rife, por exemplo eu acho que tem uma história muito rica que dá pra interpretar bem legal com ele mas é difícil mesmo realmente você chegar e querer ter um personagem que faz umas coisas muito legais pra você ter uma bagagem, né? mas aí é mais por realmente ou às vezes falta de motivação, de interesse às vezes você realmente fez personagem ah, não foi tão legal quanto eu imaginei e aí você só investe tanto nele vocês já tiveram a oportunidade de jogar com um ator profissional? nunca eu já é estranho porque você pensa que é a mesma habilidade não é o RPG você tem uma coisa diferente em relação ao personagem do que só a habilidade de interpretar mas quando o cara consegue unir as duas coisas você fica meu Deus é isso que é interpretar uma coisa que eu gosto bastante nas grupos o pessoal realmente gosta de interpretar, sabe? o Jade às vezes tem jogo que é só roleplay, sabe? eu realmente não tenho uma noção de como seria um ator interpretando mas tipo eu já gosto bastante das coisas que a gente faz normalmente eu acho difícil às vezes é mestrar alguma coisa mais terror mais Cof Cthulhu é difícil você trazer atenção pra mesa é difícil você deixar o pessoal assim sentado na ponta da cadeira esperando alguma coisa acontecer principalmente no nosso grupo piada rola solta é automático quando conseguiu sair direito saiu legal agora última pergunta aqui começar pelo Caio Caio, qual foi o seu personagem mais marcante? eu normalmente mestro pra falar a verdade é meio raura eu jogar mas o personagem que eu joguei de nada que eu gostei bastante que me marcou bastante foi o Fagulha era um sorcerer do fogo, né? e era um personagem maligno aquela campanha maligna que tinha saído o third party antes do Hell's Angels Way of the Wicked ele é um personagem que a gente tinha gostado super legal sobre ele teoricamente ele era um garoto órfão do meu orfanato do Kingmaker que fugiu de lá batar fogo nas coisas e acabou ele ficando maligno e tal e como ele não teve uma infância feliz por ter vindo no orfanato os pais abandonarem ele e ele batar fogo no orfanato sem querer ele era um sorcerer tinha essa coisa de não querer ver outras crianças felizes então ele adorava ir lá e fazer o bullying, sabe? nas crianças mas não só fazer o bullying de maneira mais, digamos assim inofensiva mas botar fogo também às vezes era meio louco e foi um personagem muito divertido de jogar as coisas que a gente fez na campanha, né? eu lembro que a gente invadiu um forte aí eu interroguei lá um cozinheiro um soldado não lembro que era do forte matei a pessoa e pra esconder o corpo eu joguei na sopa que a pessoa tava servindo, né? então a pessoa comeu sopa da galera então foi um personagem assim muito marcante porque foi uma coisa muito diferente e eu bem legal de fazer bem legal de jogar eu acho que o personagem mais lembrado que eu tenho é o Eirin porque ele vira referência quando alguém morre e o pessoal fala vai encontrar com o Eirin o personagem mais marcante pra mim mesmo eu acho que foi o Edrin ele foi um personagem que se encaixou muito bem na história que ele participou na aventura inteira ele terminou como um rei, sabe? foi a coisa mais foda que que um personagem meu já foi ou já fez ele foi um paladino durante o jogo passou por situações muito zarras como ele era a pessoa mais boa do grupo pelo menos no começo muitas vezes ele era deixado de lado ou coisa assim o pessoal tinha que agir de certas formas que isso cara? você tinha que ir falar com o Embafador exatamente tipo citações assim, sabe? diplomata que sei lá as vezes eu não participava no geral pra mim acho que foi um personagem que pelo menos até agora até o momento acho que foi que teve uma história mais completa eu tô gostando bastante de jogar com o Elord e com o Dalek eu imagino que talvez até o Elord passe o Aedra mas por enquanto que eu tenho é o Aedra Habit? pra mim é difícil porque não tá qual dos meus filhos eu gosto mais cara, além disso sempre existe um o resto é moralismo falso em 30 anos que eu jogo RPG já tive tantos personagens que é difícil assim realmente escolher um que me marcou assim não só pelas atitudes assim mas eu gostava de jogar com eles só pra interpretar mesmo o personagem não foi nem de RPG físico foi de um servidor de Neverland Internites que a gente jogava tipo assim multiplayer então tinha um mundo permanente e aí a gente cada um jogava com um personagem era como se fosse um MMO só que de roleplay assim né? como tinha regra de D&D era um elfo, um mago ladrão era o meu primeiro personagem que não era honrado eu botei que o desafio nunca mentiria ele só diz a verdade só que ele usava a verdade de uma maneira que deixava todo mundo levando em consideração coisas diferentes do que ele realmente tava falando então ele manipulava todo mundo ele manipulava o servidor todo e todo mundo ele tinha amizade com os paladinos e com os antipaladinos ao mesmo tempo então me dá o trabalho de sub-nível assim só gostava de ficar na intriga na politicagem era muito divertido Herbert deputado era Siltanas Pelimon o nome dele e Twister o meu personagem mais marcante foi o Ragnaros não é só pelo fato de que em praticamente todos os nossos jogos a gente menciona o nome dele mas eu acho que pelo fato de como que ele foi construído a história dele porque ele foi uma outra maneira de criar a história que vocês até ouviram em um outro vídeo lá uma pessoa que faz exatamente desse jeito a única coisa que eu pensei no personagem é que ele ia ser um friticeiro peguei um trecho de campanha que eu nem tive conexão sabe peguei só por pegar a história dele foi se desenvolvendo durante a campanha então os acontecimentos que ele estava envolvido fazendo acontecer também foram me dando mais ideias foram me dando mais noção de como ele era de como ele deveria reagir de como era a personalidade dele não foi uma coisa que eu pensei nossa já está planejado não fosse ele assim de começo ao fim não fui construindo ele tanto que eu tive que mudar ele algumas coisas e hoje em dia eu já tenho uma ideia completamente diferente dele de como ele realmente deveria ter sido e eu achei isso muito interessante porque é uma outra maneira de você montar o seu personagem não é simplesmente você ah eu tenho que ter meu personagem pronta desde o começo não as vezes durante o jogo mesmo você consegue desenvolver o seu personagem e ter eu falei é o personagem mais marcante que eu tenho mesmo os outros que eu falo assim nossa o personagem que eu queria jogar muito que é um cavaleiro meu cookmaker não me marcou tanto quanto dele é uma história que eu achei muito legal do Wrath não é tão marcante quanto ele porque a história que eu desenvolvi com ele durante o jogo e como ela chegou no final acho que ficou muito mais interessante do que se eu realmente tivesse planejado ela desde o começo mas é isso que sobrou pra mim né eu sofro do mais ou menos no problema do Habitat eu já joguei muito só que eu também já criei muito NPC que eu gostei mais de interpretar do que os próprios personagens como jogador tem uma coleção específica de personagens que eu gosto deles e as vezes eles aparecem em várias histórias diferentes é o mesmo personagem só que são ambientações diferentes então ele acaba aparecendo não importa se eu estou em Cyberpunk não importa se eu estou em Golarion não importa se eu estou em sei lá My Little Pony eu vou conseguir fazer aquele personagem então não importa a ambientação e... mas infelizmente não são muitos então não dá pra mencionar só um a gente vai fechar o podcast por aqui o próximo podcast a gente vai começar a falar sobre o Panteão de Golarion boa noite então pessoal então obrigado por seguirem a gente valeu aí pessoal até a próxima valeu por ficarem com a gente e venham assistir a gente no próximo jogo falou valeu gente até nosso próximo vídeo e até tchau Música Música